o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo zinho aqui no canal de brazuca invasão z rapaziada mais um vídeo aqui na cidade zumbi do paulinho vídeo top moro rapaziada eu já vi passando o agorizado ali que o jogo cada meu grupo né já viu o rapaziada passando aquele aqui ó eles aqui ó então não salve rapazes o candango do rato tá bom zé tomeu é o zé que tá aqui é o zé garai é o friquita você tá precisando de arma dinheiro remédios comidas bebidas só não precisa de mulher né zé o resto é mulher eu já tenho mulher já tem já né cadê o carinha tá cortando o cabelo e fazendo uma tatuagem a cara vai gastar um dinheirão para fazer isso meu deus que dinheiro que ai eu não sei ela vocês vocês eu sei lá que merda com frio aí ó é eu queria comida e bebida oi cara eu preciso de conhecimento alfantaria preficiência de caça essa é boa aquela outra eu vou deixar guardada quando for pescar né rapaziada já tem o conhecimento de caça cadê os cara e aí vamos fazer o que eu tenho duas de carne ali você tem que você consegue assar você tem um trem pegar carne aqui passar né não cadê pegar duas panelas duas carnes e acho que vai precisar tempero também tempero tem um três pegar dois passar certinho para ele que ele só assa para mim já ficou com uma comida mais né rapazes aí quem que vai assar pegar para mim aí vou jogar no chão aí jogos tempero já tá bom também quando ela tem quando machado aí para pegar ela é rabo de machado para pegar madeira viado eu não tenho madeira eu vou pegar madeira pega pega no chão estreia aí cara que alguém pega pegar a madeira também aí rapaziada bem que nós pode arrumar um carro para mim né deixa o caminhão do exército aqui é doida e esse é top do exército fazer a tábua aqui e tem serra aí pai erra aqui comigo acho que eu tenho mano fechou tá tábua e aí meu parceiro você tá enxergando tudo aí também quem é eu outro parceiro com óculos ali de parceiro com super óculos aí cê é do bom né é esse é o bichão mesmo hein rapaz deu plástico a mais não deu cê deu o treino louco cara ele ficou sempre ai ai e aí é a eza periqueta então ela vai fazer o que mesmo mas poderia para nós poderijo e fazer como que faz precisar de outras coisas é melhor você ver lá no e-mail lá no discórdia assim é fazer o esconderijo é arrombar uma casa isso isso vai ser já não tem uma já tem mas onde eu tô lá tava ruim viado eu quero reunir geral para todo mundo ficar então vamos ver que que falta todo mundo vai junto é viado os caras tudo vai ser rádio que cês tão 321 a gente tá na rádio aqui rouba rouba aí rapazes vamos arrumar equipamento para fazer um esconderijo para mim também morou que que precisa vou lá dar uma olhada a gente precisa também fazer essa mochila de mochila tem que fazer mochila como assim fazer mochila de militar militar a essa não tem não é vocês têm o que sobrando já tem equipamento sobrando aí para fazer uma casa para roubar um esconderijo para mim que tem alguma coisa o robô meu caderno vai tomar olhar que não tá cheio de arma esse aqui é o que rapaziada cadê tuza tô aqui pô no armazém cadê as madeiras tá querendo que eu faço carne aqui sem madeira ou porra vou levar para você aí ó vocês tem calça aí para emprestar aí eu acho que tem umas oito cara aqui vai e eu tinha um cadeado tem mais a nota aqui e o viado eu tô sem carne mas já fiz suas quatro carnes aqui eu tô aqui rapaziada eu vou só vou ter um cadeado a gente tem as paradas então pronto gostosinho na gente faz a madeira de volta aqui que é isso cara tá ignorando com a minha madeira devolve as madeira de fenda aí vambora rapazes tá querendo achar uma calça meu parceiro não achei não você não foi com a minha cara cara tá mexendo falta o que para nós vimos proficiência de pesca é bom vocês estão tudo pistolada aí né aí vão passar ali para pegar umas águas bora não entendi do que mesmo se olhar aqui para mim no e-mail vou falar para vocês eu falo aqui eu falo já tô olhando é uma chave de fenda um martelo cinco pedaços de metal cinco chave de fenda uma chave de fenda um prego cinco metal cinco tá bom cadeado eu tenho chave de fenda tem martelo eu tenho prego dá para me fazer cinco metal eu tenho tem carne de fenda de fenda de fenda e um cadeado acho que tem cadeado aqui para mim eu tenho um cadeado eu tenho cadeado então fechou fechou acho que já tem aqui então bora eu sou também aí né rick não não preciso para mim viado ainda também pegar para mim não a metal tem metal tem relaxa é eu só tenho o cadeado aonde que vocês vão pegar eu vou procurar vou procurar todo mundo sair procurando cada um dá umas ideias da hora aí pô bora mesmo bora mesmo mas ideia já mas algum lugar mas então bora aí bora indo tem como pegar carro aqui alguém já tá com carro aí você não foi com a minha cara não parceiro ó que eu só com a mão de ser rapaz maluco máscara feia aí é mais bonito que o seu palhaço fazer já mano eu já vou pegar até um trem aqui embora embora que faz um cadeado também que você faz um cadeado vai para cima maluco mão para cima para o intestino radiado serve para arrombar as ferramentas e não sei o que não sei o que cadeado mão para cima fazendo fricção agora maluco vai eu vou precisar do martelo e dois três quatro quatro cinco seis eu acho que eu tenho aí sim já fez mais que eu já foi mais que eu se é o cara mesmo rapaz olha ela vai musculações foi é não tô brigando ele faz até dois mil agora volta mil novecentos e cinquenta temos aqui bora rapazes vamos pegar uns com o direito para mim vamos lá e aí vamos lá rapazes olá rapazes cadê o poçante cadê o poçante bora 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 entra tem quantos carros a um cês tão de caminhão também aqui ó aqui ó já tá de outro carro aqui ó mano eu comprei um caminhão para nós viu velho eu comprei um caminhão de 10 lugar para nós mano eu voto de não ser pela cidade tá ligado eu posso ser mais um pouquinho mais afastado larga a mão de norte norte não pra praia pra praia pra praia eu acho um lugar da hora tá ligado aí vai rapaz segue 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 que eu vou deixa eu ir no p1 gente eu tô aqui na limusine tá beleza posso perder esse carro ela acha que tá todo mundo tem outro nego para assaltar a gente precisa de oito como que é tem como assaltar a gente ou não tem pra assaltar precisa de oito pessoas mas aham alguém travou o carro aí foi eu fui e a gente tem um encontro a mulher é brava também viado a de quem é minha minha mulher é braba cara ela agora minha é retada demais até a hora a minha a minha não deixou não mas eu vi que eu sou louco a minha tá fazendo neném agora neném ela tá fazendo oi espera eu aí espera eu aí espera eu aí quando é que vocês foram para a praia também também ai ai agora eu achei em pedrinho tô indo certo será rapazes pode pode é mas não é pra direita oi aí eu teria tipo um teria tipo um gps do grupo né rapaz aí a gente vê onde cada um tá na rádio aí mano eu tô mesmo tudo a fechou aí lá os caras lá os caras lá meu bate não sabe bate não aí eu sou louco não só eu sou louco mas não muito louco deixando primeiro deixe esse carro aqui é doideira né e a pessoa que passou nós achamos vai vai ser vai na frente eu pode ir sabe vocês que sabe assalto bora praia bora praia bora praia meu deus quebrou vida é um doente viu ai ai direito a direita a direita a a uso passou tá na mesma né né pneu aí pedrinho é e tem dois de tudo embora a velho eu vou atirando eu não sei velho eu vou atirar por um pneu e larga o pneu zé furou o pneu zé furou o pneu zé tem que parar de quem que atirou mano peraí foi tu viado foi tu tirei aonde louco peraí deixa eu colocar um pneu aqui zé ô maluco você furou o pneu do meu carro eu vou meter a bala não sei hein tira não tira não peraí eu tenho pneu pô acertei o pneu viado eu não acertei o pneu acertou não não acertei velho na minha cara não tem nada a ver não tem nada a ver não tem nada a ver não sacanagem em não foi eu não em ixi calma ai guarda logo guarda logo tem reparo aqui também qualquer coisa pera na tira não porra lá fogo já te fiz fogo já te fiz fogo já te fiz rapaz meu deus quem furou o tanque do carro velho não foi eu rapaziada e o carro parou que foi tenta voltar para trás tem um moto quem que tava quando estava 22 na frente os caras tirando o carro por o pneu que dá para nós adentrar tipo no Bahamas não sei que eu acho que eu acho que é um lugar muito visado tem que ser um lugar mais tranquilo sabe de um exemplo tá ligado mas pode achar um lugar para ver cassino tem como tem um ter um comando para ver mas tá bugado tava bugado esse comando e aí que aconteceu ele tá funcionando na garagem não é mais de sete dias para os caras resolver viado e os caras enrolou então eles pediram confirmar oito por cento de bateria de gasolina precisa de oito pessoas para poder assaltar é só um tipo se tiver uma pessoa na rua só uma pessoa pode assaltar ela se tiver duas só duas pessoas podem assaltar duas pessoas podem assaltar tem que ser igual por igual igual o tipo número de vítimas ser maior do que o número de número de vitas número de vítimas tem que ser menor né tem que ser maior viado tipo a sério eu posso assaltar sozinho duas pessoas tá ligado mas eu não posso ser assaltado por duas pessoas entendeu Henrique tá me devendo gasolina hein me devendo gasolina hein olha aí rapidão e aí rapaziada cês tão bom vou achar um zumbi eu vou achar um zumbi aqui na frente agora rapaz vou achar um zumbi aqui na frente agora ó passou escapou toma toma cadê ai toma cadê o outro cadê o outro tomou dessa tela que tô ficando zondo com essa tela o zumbi tá meio acertando cara não tô conseguindo acertar o zumbi pronto matei esses zumbi baú elemento aí eu vou dar um cagão aqui rapaziada se alguém tá no banheiro aqui tá puxinha esse cara é meio louco né deixa eu revistar aqui o zumbi mas você acha alguma coisa de interessante né não é é talvez eu acho hoje a gente tem que conseguir lagosta rapazes temos que gerar o pescar também nós vamos fazer isso quando ele depois nós vamos ver se eu não tem coisa primeiro foca o que eu primeiro uma coisa só porra sabe aquele resort da praia mano dá para nós fazer perto da praia é mesmo pode ser perto já da água né é a atira de mim não velho o zumbi spawnou na minha frente cara vai lá vai lá já deu no carro bora 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 eu vou dirigir no branco em logo entra logo tô indo cara tô indo mal sabe eles que eu só tô pegando umas coisas aqui rapaz opa profissias de pesca dinheiro bora porra bora ó como que tira esse chat aqui rapazes vocês sabem não dá pra atirar viado não dá pra atirar alô bora rapazes bora porra bora vai pra praia vai praia praia grande pra pegar esse um deles nos aí vai pro fila é vamo fazer um esconderijo pra algo eu tenho meu mais um ai eu quero uma mansão a mais bonita aaaah Toião acabou de destruir o carro do cara meu deus tira essa porra no piloso não, eu tava no telefone por isso eu deixei vei meu deus do céu, cadê ele, cadê ele, onde é que vocês são? A gente virou e descendo, eu nem sei onde a gente tá ahn? E aí Pedrinho, e aí Pedrinho, não tirou no carro dele. É, te desceu, pô. A gente veio reto, virou a primeira esquerda e desceu. Tô sentindo praia, viado. Tô sentindo praia. Tamo na praia já. Desce aí, já, desce aí. Tamo praia já, viado. Cadê? Cadê o carro? Cadê? Cadê? Tamo descendo aqui, tamo descendo a... Não vamos lutear aqui, não. Encaixa aí, tem lute aí, ó. Vamos lá. Tamo nesse lute aqui no meio da... Esse lute que tem aqui, no sentido praia, tá ligado? Tem no meio aqui. Não sei se é... Que lute, mano. Delegado, viado. Não sei qual que é, não. Pô, mas aqui tem um monte de zumbi, hein? Que é um lugar que tem muitos zumbis. Eu tô, eu tô na praia. Viado, a gente tá perto do... Volta lá, Zé, volta lá. Para de um estacionamento. No meio da cidade aqui, pô. Tem lute, mano. Delegacia, viado. Os caras estão no centro, velho. Os caras estão no centro, velho. Não, mas era pra nós vir aqui. Tá na garagem 4, viado. Não é porque o cabaço passou reto na curva, né? Isso ali, né? Tô na garagem 4, aqui. Isso não é essa da frente. Isso aqui, Zé? Isso é desgrisa. É essa mesmo? É, aquela garagem ali. Não tem outra na frente, não? Certeza? É, tem outra lá na frente, lá. Faz o seguinte, nós estamos indo pra garagem... Quebra do lado da roda gigante. Se for matar o zumbi, mata longe dos amigos, hein? Não, esse puta, ele tá com meu machado, velho. Tá vazio. Pô, tamo nesse estacionamentozinho aqui do lado da roda gigante. Vê, do lado direito aqui. Vai escolhendo um zumbizinho de boas. Pá, moeda de prata é bom. Água é bom. Prefixência mecânica é boa. Ih, esse daqui deu bom pra mim, hein? Namora há quanto tempo, Pedrinho? O quê? Namora há quanto tempo, tu? Quantos anos? Dois. Cara, eu acho que eu já tô... Acho que eu já tô cinco, hein? Que boa, hein, então? Acho que eu já tô cinco. Eu namoro cinco, sou casado quatro. Porra. Soldado, então, viado. Tu é o soldado. Porra, porra, tamo aqui no estacionamento do lado da roda gigante. Pô, aquele carro não desliga o farol, é? Desliga. Acho que eu vou lá no mar pegar uma água. Tô no pier? É, não, do lado daqui da roda gigante, velho. Naquele estacionamento. Não estacionamento de tirar garro, não. É estacionamento mesmo, grandão. Lá da roda gigante. E não é em cima, não é no pier, não. É lá de baixo da praia. É, do lado direito. Tá vendo vocês aqui, ó. Olha o botãozinho lá em cima. Olha o tiro no carro. Tô aqui, Ana na raia. E olha quando eu subi, olha quando eu subi. Ô, Diana, boa! Ah, vocês tão por onde? Aqui no pier. Ah, tá, eu tô aqui na... Acabei de chegar aqui no observatório. É, vocês vão subir pra cá? Nós tá... Nós vai procurar o esconderijo, mas dá pra pegar você aí. Tá, tá, eu tô precisando de dois favores. Me levar pra poder ver o esconderijo e fazer a mochila. Que tamo fazendo isso, tamo fazendo é isso, fazendo é isso. Tá, show, valeu, gente. Eu vou conseguir couro aqui pra poder fazer... Boa. Boa, boa, boa. E eu só tenho mochilinha de viagem mesmo. Ainda vai ter que entrar pro outro lado, né? Por aqui não. Não tem nada aí não, viado. Não, tem uma paredona aqui pra... Ah, não, mas não tem nada aí não de loot. Por enquanto, não, tô indo pra trás. Vou encher uma água aqui, né, rapaz? E o barco? Tem como lá pegar um barco? Não, o... Os de Jeff falou um negócio bom aqui, velho. A casa longe é bom pra quem tem carro, né? Tá bom que nem carro não, vi, porque a caminhada pra vir até aqui é foda. Pesado, eu escutei esses dias uns caras falando, onde tem um monte de navio e um monte de caixa médio. É, sei, sei o dia que estamos daqui, é. Pegar mais água aqui, né? Pior, não tem nada não. Sei não. Eu vim aqui direto olhar, ver se tinha um carro aqui, mas nunca mais achei. Cara, eu tô com sede, fui ver agora, velho. Nossa, eu também... Bora, porra, priorizei, vambora. É, uma ideia boa. É igual coisa, mano. Aqui não tem ninguém, tá ligado? E como tem bastante, mano, por mais que a turma veja a gente aqui, eles não vão saber qual que é o nosso apartamento pra arrombar, tá ligado? É verdade, só se foram muito azarados. Tem uns 30, 40 aqui, mano. Tchau, tchau.